Olá meus queridos, hoje é dia 6 de dezembro e juntos nós continuamos perseverantes nas meditações para o advento, preparando bem o nosso coração para receber Jesus que vem no Natal. Hoje a nossa meditação se chama um servo fiel, por isso Deus o amou a ele com predilecimento. Passados os primeiros momentos de angústia, o Senhor tranquilizou. Enquanto assim pensava, diz o Evangelho, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que alegria deve ter inundado a alma de José ao receber essa mensagem. Com que carinho, com que admiração, com que veneração olharia a partir daquele momento para Maria, mãe de Deus e sua esposa castíssima. Com certeza, se antes disso já era justo e vivia em plena sintonia com Deus, a partir desse instante, iria ser ainda mais justo e afinado com Deus. É importante perceber que quando lemos com calma o Evangelho, concretamente, os dois primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus, logo chamam a atenção. Que a vida de José se pode escrever com as mesmas palavras com que Deus lhe vai manifestando a sua vontade. Recebe as indicações de Deus com o coração aberto e não perde um minuto hesitando, negaciando. Ao contrário, na hora, com muita paz, com a segurança do homem de consciência limpa, começa a pôr em prática o que Deus lhe solicita. Citávamos antes as primeiras palavras de Deus que ele ouviu. Não temas receber Maria. O que fez José? Despertando do sono, fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Obedeceu sem titubear. Não foi só dessa vez. Sempre fez a mesma coisa. Quando Deus o chamou para que fugisse para o Egito, livrando assim o menino da perseguição de Herodes, levantou-se de noite, na hora, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E quando, após a morte de Herodes, Deus lhe indicou que voltasse para a sua terra, levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Sempre, ao pé da letra, a sintonia com a vontade de Deus. Esta é a grande lição que José nos dá. Se lhe temos carinho e devoção, ele nos ajudará a ser justos, a ser retos e a não torcer os caminhos da consciência com os desvios do interesse, da vaidade e do comodismo. A ser retos nos nossos juízos sobre os outros. A não pensar precipitadamente, nem julgar mal. A estar sempre em harmonia com o que Deus quer. Tomara que a nossa história também possa ser escrita como a história de total identificação com a vontade de Deus. Se assim for, o menino do presépio sorrirá para nós no Natal e nós, nós seremos felizes. Nós encerramos rezando a oração do Advento, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. oração do Advento, juntos nos preparamos para a chegada do Salvador, para te acolher, para preparar nossa terra, para crer em ti, nosso grande Senhor. Não há nada de extraordinário a fazer, basta ter um coração límpido e sem disfarce, basta ter um olhar doce e sem malícia, basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria, basta abrir as mãos para dar e repartir, basta ser atencioso e fiel à tua palavra, basta amar, sem medir a ternura. Basta ouvir o teu apelo e mudar de vida, Senhor. Pode vir, Senhor. A terra e seus habitantes, por ti, mudam as cores da vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.